Então, no caso de torcicolos ou de bloqueio da cervical, para trabalharmos a base da cervical, a região de C7-D1, nós podemos fazer alguns deslizamentos laterais na região de C7-D1 e podemos fazer algumas técnicas de inibição, começando na região da espinhosa de C7 e lateralizando as mãos. Podemos repetir 5 a 6 vezes até que o bebê esteja confortável e vai relaxar muito o nível dos trapézios e dos músculos da região da cervical.